Ontem, o Presidente da República, às portas do Palácio do Alvorado, como sempre, naquela reunião que, levado a sério uma liminar do Supremo, se alguém recorrer ao Supremo, aquilo lá vai ser proibido. Ah, o Presidente da República faz o que bem quer. Não faz. Não faz. Eu nem acho. Olha, eu disse, se recorrer ao Supremo, cabe uma liminar proibindo aquilo. Pura e simplesmente. Mas eu nem acho que se deva fazer isso. Acho que o Presidente da República tende, a cada dia, mostrar quem é e o que quer. E aqueles que querem ir lá, é só uma pena que aquelas pessoas depois corram o risco de, eventualmente, contaminar pessoas. Mas o Bolsonaro fez ontem uma ameaça explícita. E não foi a um, foi a mais de um ministro. É o Mandetta, foi muito claro. E o outro nome oculto ali se chama Sérgio Moro. Está aí uma demissão que vocês sabem, eu não iria lamentar jamais. Mas, por maus motivos, né? Ele quer demitir o Sérgio Moro porque o Sérgio Moro não aderiu à tese dele. Não aderiu à tese dele, mas não aderiu também. Disse, ah, não, a favor do isolamento, etc. Mas, no que concerne ao seu campo de interesse, o jurídico foi um grande ausente e tem sido um grande ausente nessa crise. Isso são dados à margem. Mas, ele ameaçou demitir ministros. O que eu vou falar? Isso nunca aconteceu. O presidente não ameaça demitir. O presidente demite. Ou não demite. Não se faz isso. Não se faz isso. Mas, ele fez. Vamos lá. Desculpem, eu já antecipei, ministro. Vamos colocar o Fábio Cuba? Vamos. A sonora do presidente falando sobre a demissão. Algumas pessoas no meu governo subiu a cabeça deles. Estão se achando... Eram pessoas normais, né? Mas, de repente, viraram estrelas. E falam pelos cotovelos. Tem provocações. A hora dele não chegou ainda, não. Vai chegar a hora dele. Amém. A minha caneta funciona. Amém. Não tenho medo de usar a caneta, nem pavor. E ela vai ser usada para o bem do Brasil. Então, use. Ué. Eu não sei por que precisa. Olha o que eu faço. Isso é péssimo. Isso é péssimo para governar. Isso é péssimo... Olha. Isso é péssimo até para educar filho, né? Como sabem os educadores, né? Você não pode chegar para uma criança e falar Olha que eu vou te bater. E a criança vai lá fazendo... Olha que eu vou te bater. Primeiro que não é para bater, né? Olha que eu vou te pôr em castigo. Olha que eu vou... Olha que eu vou cortar a mesada. Olha que eu vou... E depois não faz nada. Faça, presidente. Faça. Se o senhor acha razoável, faça. Agora, não pode fazer certas coisas. Aí, não. Porque não tem nada a ver com fé. Não tem nada a ver com fé. Olhem aqui. Eu sou católico. Tenho as minhas convicções, tenho as minhas crenças, tenho a minha forma de me relacionar com Deus e com a religião. Não tem nada a ver com Deus e com a religião. Em nenhum momento, em nenhum momento, eu posso, tendo responsabilidade, opor a minha crença e a minha fé, não nos dias de hoje, a ciência. Felizmente, eu não estou comparando religiões. Entendam. Entendam. Só estou dizendo o seguinte. Felizmente, a maior escola do mundo, debaixo de uma mesma influência, é a igreja católica. Com as universidades católicas, os colégios católicos, etc. E nas universidades católicas e nos hospitais católicos, porque a igreja católica também é uma das maiores redes de saúde do mundo. Via santas casas e outros hospitais. Sempre ligados a ordens religiosas. E nas universidades católicas e nos hospitais católicos e nos colégios católicos, se pratica a ciência. E ninguém disse ali que não é para acreditar em Deus. E há hospitais ligados a igrejas protestantes também, como nós sabemos, mundo afora. Universidades. Nós já passamos da fase em que a crença substitui a ciência ao contrário. Nós já passamos da fase em que a igreja católica obriga o galileu a abjurar de sua tese sobre o heliocentrismo para não ser torturado e não morrer. Não são coisas permutáveis. Essas coisas convivem. Não há nada mais triste. Belo na sua tragédia quase humana e na sua solidão, a beleza, o belo horrível de que falou um poeta brasileiro, do que ver o Papa rezar uma missa sozinho, do que ver a Praça São Pedro sem ninguém. porque Deus inequivocamente está ali para os crentes, mas também para os que creem inspirados por Deus, se disse, não fiquem aí porque vocês vão ficar doentes. agora há quem prefira achar que uma convicção religiosa substitui a ciência. Até aí cada um faça a maluquice que quiser. Quando você é chefe de Estado nós estamos com problema. O que aconteceu ontem? Quem é que vai falar aí? Sou eu, Reinaldo. Como você falou há pouco, Bolsonaro estava com os apoiadores ontem, na frente do Palácio da Alvorada, tirou selfie, abraçou pessoas, provocou aglomeração. Agora, o que mais chamou atenção no domingo do presidente, Reinaldo, foi essa interação dele com um pastor que estava na multidão. Convidado por esse pastor, Bolsonaro se ajoelhou enquanto ouviu orações e cantos de louvor. Em certo momento, religiosa afirmou que, a partir daquele instante, ninguém mais morreria de Covid-19 no Brasil porque o país estaria sendo abençoado por Deus. Eu quero agora, em nome de Jesus, declarar que no Brasil não haverá mais morte pelo coronavírus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Deus, pelo teu poder, que a partir de hoje não haja mais morte. pelo coronavírus no Brasil e aqueles que estão doentes, aqueles que estão nos hospitais, sejam curados pelo nome de Jesus. Vocês viram que depois ele passa a falar, quero pedir, mas ele diz, não, a partir de agora não haverá mais e ficou claro que não haveria mais e quando você pega a íntegra da oração, segundo o pastor, assim será porque Bolsonaro foi escolhido por Deus e Deus está protegendo Bolsonaro, seus familiares, muito especialmente, citando nomes, etc. e a partir dali acabou não mais se morreria de coronavírus no Brasil e os doentes seriam curados. Deixando claro que isso tudo foi precedido de um ataque feroz de Bolsonaro aos governadores, dizendo que nenhum deles estava preocupado com a vida. infelizmente mesmo, para a nossa tristeza, para a nossa melancolia, não aconteceu como o pastor anunciou, vai ver, o diabo entrou no meio e atrapalhou os planos de Deus, como costuma acontecer então, segundo certa visão um pouco simplista da religião. Por que você está botando isso no ar? Porque havia um chefe de Estado de uma das dez maiores economias do mundo ajoelhado até aí bem fazendo militância contra tudo que prega a ciência e contra o seu próprio governo eu vou explicar porque eu estou falando isso com alguém evocando o nome de Deus para incitar as pessoas a acabar com a quarentena e anunciando a cura e a blindagem do Brasil isso está lá são palavras ditas na presença de um chefe de Estado de joelhos se estivesse de joelhos numa igreja católica seria diferente? seria? como seria diferente se estivesse ajoelhado numa igreja de qualquer outra denominação num templo de qualquer outra religião aquele é o Palácio da Alvorada um prédio público que serve de moradia a um homem público segundo disposição constitucional num Estado que não é ateu mas é leigo é laico e o que se fazia ali era divergir de uma política pública em curso já declarada pelo Supremo como a política que atende as disposições constitucionais eu estou falando também de lei eu estou falando também de legislação eu estou falando de ordenamento institucional debato com quem for até porque o advogado geral da União André Mendonça mandou um documento ao Supremo e se o general Ramos estiver ouvindo agora e achar que não é assim pode ligar e contestar mandou um documento ao Supremo dizendo que a política oficial do governo é o isolamento horizontal que o governo adotou essa política e deve ter adotado porque há poucos técnicos do Ministério da Saúde reiteraram esse ponto de vista junto com técnicos de todos os outros ministérios não estou fazendo picuinha religiosa eu não faço isso eu tenho dezenas de textos em defesa dos evangélicos estão publicados e sobre os aspectos virtuosos das igrejas evangélicas no Brasil mas obscurantismo não nem na minha religião nem na de ninguém confusão entre um fundamento religioso e uma política pública insisto na contramão do que vem fazendo a humanidade e de todo conhecimento científico aí não e obviamente Deus não iria no mundo inteiro nos escolher para blindar a não ser que a gente dissesse o que temos de diferente se nós dissesse o que temos de diferente para que Deus fizesse isso segundo o pastor nós temos uma diferença Bolsonaro ele seria este enviado ele se chama Jair Messias é verdade mas não é o Messias e não pode se achar o Messias não pode acreditar ser o Messias não pode fingir acreditar ser o Messias quando isso põe em risco a vida das pessoas o pastor disse o que disse quais são os números item 4 de hoje das últimas horas sobre a Covid-19 subiu para 553 Reinaldo o número de pessoas que morreram pelo novo coronavírus no Brasil foram 67 novas vítimas confirmadas nas últimas 24 horas segundo o balanço do Ministério da Saúde o país soma 12.056 casos confirmados da doença ontem eram 11.130 taxa de letalidade no Brasil está na casa de 4,6% a gente destaca também que a própria pasta reconhece que esse número deve ser maior São Paulo o estado mais populoso continua no primeiro lugar desse triste ranking confirmados 4.866 casos e 304 mortes o número é necessariamente maior porque segundo a pesquisa publicada pela revista Science deixa eu dizer uma coisa o general Luiz Eduardo Ramos que é batista estava lá ontem junto com o Bolsonaro eu não estou fazendo questionamento nenhum viu general cada um na sua né mas é duro dar em mim uma surra sobre bíblia posso segurar para o senhor mas eu não vou citar a bíblia aqui eu vou citar um estudo que saiu na revista Science a bíblia me conforta espiritualmente a revista Science me dá informações sobre o que fazer com este mal que assola a humanidade 86% das pessoas são portadoras assintomáticas do vírus e em 79% das vezes a contaminação se deu a partir de alguém assintomático então obviamente esses números são muito maiores se dê as towel se dê a